Olá pessoas, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tirar aqui o cabelo da testa, tá? Pra quem não me conhece, eu sou a Lucy e esse é meu canal, Lucy Dias. Pra quem caiu aí de paraquedas, se quiser se inscrever, se inscreva. Não tô pedindo nada. Mas se quiser se inscrever, se quiser me seguir, sinta-se à vontade. Enfim, eu hoje vou falar um pouquinho sobre estudos. Pra quem aí estuda, como é que tá sendo essa trajetória de vocês aí no ensino remoto? Pra mim tá sendo uma bó. Enfim. O ó do Borogodó. Não adianta, desde o começo da pandemia, eu não consigo me adaptar com essas aulas. É uma sofrência, meu Deus. Meu Deus do céu. Não sei o que acontece. Deve ter alguém se dando bem aí nessas aulas remotas, porque eu mesma estou... Não fiquei de recuperação, não fiquei de DP em nenhuma matéria desde o começo da pandemia, mas tá complicado. É complicado. Graças a Deus, até agora tá dando pra ir, porque... Só pela força do Jesus Cristo, porque... Enfim. Eu queria falar também um pouquinho sobre... Vamos falar sobre finanças. A pessoa que faz humanas, eu quero falar sobre exatas. Enfim. Eu queria saber, assim, como que tá... Vocês estão conseguindo pagar. Não que eu vou ajudar ninguém a pagar, porque eu não tô conseguindo pagar nem a minha, né? Mas como é que tá sendo pra vocês, assim? Pra quem paga, pra quem tem... Estuda em... Faculdade particular. Como é que tá sendo aí? Que vocês estão conseguindo pagar direitinho, que estão conseguindo, porque... Eu, no meu caso, eu trabalho... Eu sou diarista, tá, gente? Pra quem não sabe, eu sou diarista, tá? Qualquer coisa, estamos aí pra trabalhar, tá? É... Eu era diarista... Ainda sou diarista, né? Porque eu ainda trabalho dois dias ainda, né? Eu trabalhava de segunda a sábado, ali, ó. No pique. E ganhava... Razoavelmente bem, porque pra quem trabalha com... Cabelo no olho. Pra quem trabalha com diárias... Sabe que quem trabalha nessa área ganha um dinheirinho... Até... Dá pra pagar as contas com folga aí. E eu trabalhava cinco dias por semana, no começo da pandemia. Agora eu tô trabalhando dois dias. Ou seja, minha renda caiu, assim, ó. 80%, praticamente. E... Como eu estou conseguindo pagar minha faculdade até agora? Então, gente. Eu sou uma pessoa muito organizada com as minhas contas. Com as minhas dívidas. Ou seja, eu não tenho dívidas. A não ser a faculdade e o meu financiamento da minha casa que eu pago. É... Tô conseguindo pagar até agora, né? Daqui pra frente, se esse negócio melhorar, eu não sei o que vai acontecer. Ah, só lembrando que eu não tô aqui pedindo ajuda de ninguém. Não, tá, gente? Eu tô contando um pouquinho do... Como eu tô conseguindo levar nessa pandemia as minhas dívidas. Tá bom? É... Eu trabalhava cinco dias por semana. E pagava tudo direitinho, minhas contas, minhas coisas. Só que agora, com essa pandemia, ó. Tá difícil a coisa. Mas eu tô ali firme. Eu sou uma pessoa organizada. Eu sempre tinha a minha reservinha ali. E é com essa reserva que eu tô conseguindo me manter até agora na pandemia. É claro que meu marido trabalha. Minha filha também trabalha. Mas eles têm as obrigações deles. E eu tenho as minhas, né? Não vamos misturar essas coisas. Mas, enfim... É... Eu queria falar de... É... Na minha parte, como uma pessoa que eu sou organizada. Eu me sinto uma pessoa organizada. Eu não tenho cartão de crédito. Eu não faço dívida. Vou falar pra vocês que, tipo, roupa, essas coisas assim... Não é uma coisa... Eu não sou uma pessoa de tá saindo muito, assim. De tá... É... Precisando de tá me vestindo bem ou coisa. Pra mim, se eu chegar ali e comprar uma blusinha de 10 reais... Vestir, ela ficar boa pra mim, ó. Não liga. Se eu vestir uma de 100 reais... Tá... Graças que eu consegui comprar. Que eu nunca comprei, né? Que eu não sou louca de comprar uma blusa de 100 reais, né? Mas é isso. Se eu vestir uma roupa e ficou boa em mim... Eu me achei que eu tô me sentindo bem. Então é isso. Eu não tenho cartão de crédito. Eu não tenho dívidas com... Não tem, assim. Não sei a minha dívida mesmo. De faculdade e de... Da minha casa que eu pago. É... Às vezes as pessoas vão ter me perguntado. Me perguntam assim... Ah, como é que... Teve uma época que teve uma colega que falou assim... Eu falo colega porque hoje em dia ninguém tem amigo, né? É colega, tá? Colega. Eu falo é colega. É... Me perguntou... Por que você não tem um cartão de crédito? Eu falei... Ah, não tem a necessidade de ter um cartão de crédito. Se eu tenho um cartão de crédito... Eu sei que eu vou gastar no cartão de crédito. Porque ninguém resiste... Tá passando ali... Tem uma coisa que você tá querendo comprar... E não tá com dinheiro... E você vai lá e usa o cartão. Então, exatamente por isso. Pra eu não cair em tentação... Que eu sei que... Que eu não posso botar minha mão... Mais do que eu alcanço. Então... Eu já não tenho cartão de crédito. Eu... Ah, você é uma pessoa tão moderna... Não tem cartão de crédito. Eu falo assim... Desde quando deve pros outros... É modernidade. Modernidade pra mim é não dever nada pra ninguém, querido. Mas, enfim... Cada qual é cada qual. Eu sei que eu não... Não sou adepta a cartão de crédito. E não me faz falta. Então... Vamos voltar ao foco da faculdade. Eu queria saber... Pra quem faz... Pra quem estuda aí... A faculdade de vocês... Ela diminuiu um pouquinho com essa pandemia. Eles abaixaram um pouquinho. Estão facilitando aí na... No... No pagamento. Porque teve... Tem pessoas que eu conheço... De instituição pra instituição. É diferente, né? Na minha faculdade mesmo... Na minha não abaixou nada. Eu... É... Tenho um financiamento... É um financiamento não. Eu tenho um desconto. Quando eu entrei... Eu entrei pelo programa. Então eu tenho aquele desconto. E... E é assim... Se você paga até o dia... Dia 5, dia 8, coisa assim... Eles mantêm aquele desconto. Mas se você passa... Daquele dia... Aí ela já vem o preço totalzão lá. Do curso normal. Preço normal. Não tem um desconto. Só que agora com a pandemia... Eles estão... Eu tô pagando atrasada sempre, né? Porque ninguém tá tendo dinheiro pra poder pagar ali no dia certinho. Então eu tô sempre pagando com 15 dias de atraso. É... Até mais, até... É... Mas por que é quando você não consegue respirar, né? Porque quando você pagou aquela... Chega... Daqui a pouco, depois de 5 dias... Já vem de novo. Você tem que pagar. Porque... É... Complicado. Aí eles não tão me dando aquele... Aquele... Aquele juro, né? Que eu tô pagando mesmo com atraso. Eles não tão pondo aquele juro em cima. É... Tão mantendo o desconto, né? Graças a Deus. Porque senão eu não conseguiria... Eu não ia ter como pagar, né? Porque... A pessoa que também precisa comer. A pessoa que precisa pagar a moradia. E... É uma coisa que eu quis fazer. E eu... Eu preciso chegar até o final. Dessa faculdade. Porque... Eu acho que pra mim seria uma decepção. Eu ter chegado aqui no sexto semestre da faculdade. E ter que parar por conta da pandemia. E eu sei que muita gente aí não tá tendo nem o que comer, né? Imagina pagar estudo, né? Mas... Como eu falei pra vocês. Eu sou uma pessoa muito organizada com as minhas dívidas. Com as minhas contas. Com os meus compromissos. Então... É... Até agora eu tô conseguindo pagar, né? Espero que isso aí tudo... Com essa... Com essa pandemia melhore aí. Pra gente conseguir trabalhar. Todo mundo conseguir pagar suas contas. Pagar seus estudos. Porque... Não tá fácil mesmo. Mas enfim. Tá dando pra levar. Até agora. Lembrando de novo. Que eu não tô pedindo pra ninguém me pagar. Me ajudar a pagar nada, tá gente? Porque aqui é assim. Você não pode postar nada. Que a pessoa já fala que você tá pedindo... Pedindo ajuda. Ou... Querendo que pague alguma coisa. Não, não é isso. O objetivo aqui não é isso. O objetivo aqui é porque eu queria... Dialogar com vocês. Pra poder saber como que vocês estão conseguindo se manter nos estudos. Em tempos de pandemia, tá gente? Que fique bem claro. Eu não tô pedindo ajuda pra ninguém. Tá? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, comenta aí. Pra gente conversar um pouquinho sobre isso. E... Vou ficando por aqui. Se gostar do vídeo também se inscreva. Se não gostar, só assistam. E... Enfim. Não tô pedindo nada, tá? Que fique bem claro. Beijo. Até o próximo vídeo. Tá, pessoas? Tchau. 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 Tchau.